E um dos envolvidos, o filho mais novo do ex-presidente Bolsonaro, Renan Bolsonaro. Trombadinha do Palácio do Palalto. Ia para o Palácio, pegava presentes que o presidente recebeu e a suspeita é que vendia para juntar dinheiro. Todas as joias, do ladrão de joias, o seu pai, presidente, agora a família inteira envolvida nesses escândalos. Um presidente, grande autor e mentor intelectual, da tentativa de golpe negando as urnas eletrônicas, negando e não legitimando a democracia brasileira das eleições do presidente Lula, e busca dar o golpe em 8 de janeiro. E agora, nas próprias redes sociais, ele divulgando fake news com um grupo de empresários para negar e destruir a democracia e dar o golpe no nosso país. E agora o filho mais novo do presidente, o Trombadinha do Palácio. A grande pergunta é como é que um presidente de um outro país, lá das Arábias, dos fundos árabes, dão um presente milionário para um chefe de Estado. Porventura seria a entrega do patrimônio do povo brasileiro, como a refinaria Landolfo Alves, na Bahia, que privatizaram pela metade do preço, que estava avaliado inicialmente em 4 bilhões de dólares, foi vendido por menos de 2 bilhões, é essa a razão dos presentes, é essa a investigação que tem que fazer.